Então vamos a mais um unboxing no canal Tô usando o meu tripé novo Tô dando uns ajustes aqui Vamos lá galera, essa aqui é uma Mi Band 2 Aqui ó, declarou como Mi Band 2 Declarou 5 dólares, eita doido Mas foi 18 dólares, então galera, não tem risco nenhum de ser taxado Vamos abrir aqui rapidinho Mi Band 2 é uma pulseirinha inteligente, que mede seu batimento cardíaco, seu número de passos E que já lançou o seu modelo número 3, Mi Band 3 Porém eu tinha comprado esse 2 pra mim fazer o teste, que eu nunca usei Veio lacradinha, como vocês podem ver, sem taxa Não tem risco nenhum de ser taxado, porque se for taxado você recorre Pois É... 18 dólares, então tá abaixo do... Do limite de importação Código de rastreio demorou 23 dias Muito rápido Comprei no site AliExpress, vou deixar os links aí na descrição aí do vídeo Pra vocês... Pra vocês... Tarem... Olhando, se quiser comprar Tá muito barato, ela saiu na faixa de uns 70 e poucos reais Na cotação do dólar do dia Ela veio bem lacradinha Mas tá aqui Ela é composta aí por duas partes Vou abrir esse trem aqui, ó... Esse aqui é o cérebro dela Não sei se tem bateria Não sei se eu vou ter que dar uma carguinha Esse é o cérebro dela Que é o... Monitorzinho dela, né? Tem tudo aqui, o monitor de... Leitor de batimentos cardíacos e tal Vou deixar aqui em cima E a pulseira A pulseira O material dela é muito bom Muito bom mesmo, galera Monta ela Ela encarra, ó... Ela é bonita, cara Muito leve Muito leve mesmo Tá montadinha Eu vou ter que botar na tomada Pra... Pra ela ligar, eu acredito Eu não sei como é que liga ela Vem esse carregadorzinho aqui Você bota em qualquer porta USB pra carregar Pode ser no carregador Vem o manual Mas esse manual É, até que tá em inglês Ah, é esse modelo... Modelo universal Acho que é o modelo universal que fala Vou mostrar aqui pra vocês, ó Você retira ela por baixo Ela só sai por baixo Ela não sai por cima E conecta Dessa forma, ó Pra carregar Pronto, galera Dei uma carguinha nela Só pra poder mostrar Vou botar ela aqui no lugar Já mostrou a hora ali Você tem que... Parear ela Com o aplicativo Mi Fit, se eu não me engano Aí você configura ela Ó, ela você bota aqui Vou fazer um testezinho aqui rapidinho Muito confortável Muito leve Você nem sente Ó, você liga, ó A hora Você aperta de novo Quantidade de passos Leitor de batimentos cardíacos Vamos ver se vai calcular Ó, 93 Você aperta mais uma vez Se vocês quiserem Ver a... Saber a minha opinião Sobre Eu vou usar um pouco ela Hoje eu já vou dar uma... Uma caminhada Pra ver se ela Faz a medição e tal Eu tenho que usar o GPS do celular Ligado Só pra constar aí Se vocês quiserem Que eu faça o review dela Eu faço Mas tem vários no YouTube Então Fica à vontade aí A... Tirar... Mandar suas dúvidas aí Ou então Pesquisar no YouTube Que tem muitos vídeos Que falam a respeito dela Gostei Paguei barato Já tô pensando em comprar A Mi Band 3 Que não tá tão cara também No AliExpress Eu achei um preço bacana Mas eu vou primeiro Vou fazer o teste com essa Se eu gostar Eu já compro a 3 Simples Mas ela tem muitas... Muitas configurações legais Tipo Te informa Se que chegou notificação Num celular Ela dá uma vibrada Ela... Você tem alarme Que ela vibra no seu pulso também Você dormindo Você bota o alarme Configura no aplicativo Mi Fit Que vai... Que vai te vibrar e te acordar Então ela... Ela é bem útil Então eu vou ficar por aqui Pro vídeo não ficar tão longo Valeu galera Até exciting Tchau Tchau Tchau